Caros camaradas, estimados amigos, senhoras e senhores jornalistas, a intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu projeta-se em várias das temáticas abordadas nestas jornadas parlamentares. Pelo conjunto de reuniões, visitas e iniciativas realizadas nestes dois dias, passaram exemplos concretos dessa intervenção. Uma intervenção que não irá abrandar até ao final desta legislatura. Queremos, nesta ocasião, reafirmar compromissos quanto à intervenção em curso e dar a conhecer algumas das iniciativas a levar a cabo no imediato. Ao nível da União Europeia, o quadro financeiro plurianual 2021-2027, em discussão no Parlamento Europeu e no Conselho, deve cumprir uma efetiva função redistributiva e promover a coesão económica, social e territorial. Não é isto o que se perspectiva. A proposta de orçamento pós-2020, em discussão, prevê um corte nas verbas a atribuir a Portugal, um enfraquecimento da política de coesão e um crescente alinhamento do orçamento da União Europeia com as prioridades e objetivos estratégicos das grandes potências, que são já hoje os maiores beneficiários da integração. Sendo certo que os fundos da União Europeia nunca compensaram, nem podiam compensar, a perda de soberania, a perda de capacidade produtiva e as limitações impostas ao desenvolvimento nacional, pelo mercado único, pelas políticas comuns e pela moeda única, estes fundos devem contribuir não apenas para compensar prejuízos, mas também, fundamentalmente, para apoiar o investimento de que o país carece. Investimento que, na sua componente pública, não pode vir, como atualmente sucede, quase exclusivamente dos fundos comunitários, mas que deve ter nestes uma reserva que o país possa aproveitar, de acordo com as suas necessidades e prioridades. O PCP tem proposto, e irá insistir no Parlamento Europeu, no aumento das verbas geridas diretamente pelos Estados-membros, nomeadamente as relativas à coesão, contrariando a tendência para a sua redução e para o reforço da gestão centralizada na Comissão Europeia, que aproveita, sobretudo, as principais potências europeias. Sublinhe-se que a proposta atualmente em discussão, ao mesmo tempo que corta os fundos estruturais e de investimento e as verbas da política agrícola comum a receber por Portugal, prevê um significativo aumento para as áreas militares e para as áreas securitárias. Ora, importa sublinhar que, perante a perspectiva de desenvolvimentos negativos e inaceitáveis para Portugal, o governo português tem pautado a sua ação por uma postura de abdicação, por uma insuficiente defesa dos interesses nacionais, no que em nada se distingue dos governos que o antecederam, nomeadamente o anterior governo PSD-CDS, que negociou um quadro financeiro, o atual, 2014-2020, que se saldou numa significativa perda de recursos por Portugal. Por um lado, o governo mostra-se favorável a todos os reforços de supranacionalidade, que se traduzem numa ainda maior concentração de poder nas grandes potências europeias e em maiores e mais gravosos constrangimentos para Portugal. Veja-se, por exemplo, a tentativa de acabar com o princípio da unanimidade em determinadas votações no Conselho, ou os desenvolvimentos em torno da União Económica e Monetária. Por outro lado, o governo claudica, perante a possibilidade de novos cortes nas verbas a receber para Portugal, quando o que se impõe é o reforço dessas verbas. O PCP reafirma que o governo não deve prescindir de nenhum instrumento ao seu dispor para defender os interesses nacionais, perante desenvolvimentos que os ponham em causa. Pelo contrário, o governo deve fazer um uso inteligente de todos esses instrumentos, incluindo o direito de veto, desde logo na discussão do orçamento, que deve ser articulada com outras discussões, como a discussão sobre os regulamentos das políticas comuns, com destaque para a PAC, ou os desenvolvimentos em torno da União Económica e Monetária, relativamente aos quais avulta a necessidade de libertar o país da teia de constrangimentos que impedem a resposta aos problemas nacionais, com destaque para as limitações impostas ao investimento público e para a imposição de trajetórias de déficit e de dívida que outros países têm recusado. De entre as iniciativas recentemente desenvolvidas e a levar a cabo no imediato no Parlamento Europeu pelos deputados do PCP, destacamos as seguintes. Relativamente à agricultura, iremos insistir na necessidade de repor os instrumentos públicos de regulação da produção, com especial destaque para a vinha e para a produção leiteira. A eliminação destes instrumentos, aceite no passado por PS, PSD e CDS, gerou situações liquidatárias da produção nacional, mesmo em setores como o da produção leiteira, em que o país logrou alcançar a autossuficiência. Iremos insistir na convergência de pagamentos da PAC entre países, acabando com as escandalosas desigualdades que persistem. Uma convergência que deve ser feita a partir da contribuição dos países que mais recebem, e não através de um corte global a todos os envelopes nacionais, como pretende a Comissão Europeia. Concentraremos esforços na criação de um plafonamento efetivo, acompanhado de uma modulação dos pagamentos do primeiro pilar, que promove uma mais justa distribuição das verbas da PAC entre produções e produtores, combatendo também a intenção da Comissão Europeia de aprofundar o desligamento dos pagamentos da produção. Relativamente ao setor das pescas, a intervenção dos deputados do PCP prosseguirá com a votação, já no início de março, das mais de 70 propostas de alteração que apresentámos ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Destacamos a recusa de cortes nas verbas deste fundo, face ao orçamento atual, o fim da proibição de apoio à renovação das frotas, imposta pela União Europeia nas últimas duas décadas e que é indissociável do significativo envelhecimento da frota nacional, com prejuízo em termos de capacidade e segurança, o alargamento dos apoios elegíveis, incluindo a construção de portos e lotas, a melhoria dos apoios em caso de cessação extraordinária da atividade, nomeadamente por razões ambientais, a par da continuidade e alargamento do apoio em caso de paragens biológicas, a importância deste apoio, que foi consagrado no regulamento do fundo por iniciativa dos deputados do PCP e que não existiria, não tivesse sido, essa iniciativa dos deputados do PCP, a importância deste apoio, dizia, revelou-se nos últimos anos, sobretudo tendo em conta a situação da frota do cerco e da pesca da sardinha. O financiamento de medidas de valorização do preço de primeira venda de pescado, incluindo em espécies que atualmente têm um reduzido valor comercial. Ainda relativamente aos fundos da União Europeia, consideramos necessária a introdução transversal em todos os fundos e programas da União Europeia do princípio do equilíbrio na distribuição de recursos pelos Estados-membros, garantindo uma alocação mínima garantida por Estado, tendo em conta as necessidades de cada país e objetivos de convergência. Esta necessidade coloca-se sobretudo em relação aos programas geridos centralmente pela Comissão Europeia. É o caso, por exemplo, do Programa Quadro de Investigação, o Horizonte Europa, que tem uma dotação substancial, rondará os 100 mil milhões de euros. Este programa, do qual Portugal já foi um contribuinte líquido, ou seja, pagando mais do que aquilo que recebeu, andando a financiar a ciência dos ricos, este programa, dizia, aproveita sobretudo as principais potências europeias. Com a proposta do PCP, países como Portugal poderão ver as verbas atribuídas ao abrigo deste programa substancialmente aumentadas, introduzindo-se assim uma maior justiça na distribuição destas verbas. Relativamente ao regulamento do FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo de Coesão, insistiremos em plenário em propostas já apresentadas em comissão especializada, de que destacamos o reforço das verbas do FEDER e Fundo de Coesão, o alargamento do Fundo de Coesão ao financiamento de programas de promoção de habitação pública, a eliminação das restrições existentes no financiamento do FEDER à ferrovia e a novos aeroportos, o alargamento dos objetivos do FEDER e do Fundo de Coesão, de forma a abranger a reindustrialização de áreas afetadas pela desindustrialização e o apoio ao reforço e modernização dos serviços públicos. Os deputados do PCP no Parlamento Europeu continuarão a lutar nos próximos meses pela rejeição dos pacotes legislativos de liberalização, com destaque para o setor rodoviário e ferroviário, e pela defesa do controle público dos setores e empresas estratégicos nacionais. Continuarão a rejeitar os acordos de liberalização do comércio que a União Europeia tem vindo a promover e que têm contado no Parlamento Europeu com o apoio do PS, do PSD e do CDS. Constatámos nestas jornadas como estes acordos continuam a ser usados pelo patronato como arma de chantagem em variados setores de atividade para desvalorizar salários e atacar direitos, aumentando a exploração. Os deputados do PCP no Parlamento Europeu continuarão a rejeitar os aprofundamentos em curso ao nível da União Económica e Monetária, incluindo os que estão previstos ao nível da União Bancária, que pretendem reforçar a concentração monopolista do setor à escala europeia, abrindo, além disso, o caminho no que se refere às iniciativas relativas ao crédito mal parado, abrindo o caminho para reforçar os interesses dos chamados fundos abutres. Destas jornadas resultam ainda duas iniciativas de questionamento da Comissão Europeia que iremos levar a cabo no imediato. Uma primeira, relativa às dificuldades criadas ao setor textilar nacional pelo aumento significativo das importações provenientes da Turquia, país ao qual a União Europeia concedeu acesso preferencial ao mercado no âmbito do acordo de associação em vigor. Um segundo questionamento sobre as verbas disponíveis para o combate à erosão costeira e para medidas de proteção e defesa da orla costeira que contavam em 2018 com um baixo nível de execução, não obstante, as necessidades evidentes a este nível de que é exemplo a situação que vimos no litoral desposente. Até ao final do seu mandato, os deputados do PCP no Parlamento Europeu não abrandarão a sua atividade. O que a realidade demonstra é que não fazem falta no Parlamento Europeu mais deputados que se submetam às imposições e às arbitrariedades da União Europeia. O que a realidade demonstra, pelo contrário, é que o que faz falta são mais deputados comprometidos com a defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. O que faz falta, num tempo que é de avançar, é dar mais força à CDU. Muito obrigado.